O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados Já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços Quando o coração se quebra Mesmo que seja de aço Mesmo que seja de pedra Fica até o cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica até a próxima Fica até a próxima Fica até a próxima